Atenção microempreendedores, se você tem alguma pendência com a Receita Federal, fique atento aos prazos para não cair na lista negativa e perder benefícios. Entenda agora como regularizar a situação por meio de pagamentos parcelados em até 60 meses. Está aqui, balança. Segundo a Receita Federal, em todo o Brasil são mais de 1 milhão e 800 mil devedores do Simples Nacional. 1 milhão e 121 mil 419 deles são microempreendedores individuais. Outros 754 mil 915 são microempreendedores e pequenas empresas. Quem está em débito precisa ficar atento aos prazos para regularizar a sua situação. O prazo para a pessoa poder regularizar essas dívidas é até o final do prazo estabelecido no termo de exclusão, que normalmente é 30 dias do recebimento, da ciência que o contribuinte tem daquele termo de exclusão. Então, aqui, para esse termo de exclusão é 30 dias. Um levantamento feito pelo SEBRAE aponta que em Minas Gerais há 111.512 meios endividados. O valor da conta supera os 316 milhões de reais. Já o valor da dívida das 73.606 pequenas empresas mineiras é de quase 2 bilhões e meio de reais. A Receita Federal explica como os empreendedores podem regularizar sua situação, através do pagamento das dívidas que pode ser parcelado. Ele pode parcelar em até 60 meses, mas ele não tem como escolher o número de parcelas, porque existe um limite mínimo para essas parcelas. No caso do MEI, é 50 reais. Então, se ele tiver, por exemplo, uma dívida de 300 reais, então ele só pode parcelar em 6 parcelas. Agora, se for o Simples Nacional, ele pode parcelar em 60 meses e a parcela mínima é 300 reais. Então, isso pode ser feito parcelamento no próprio site da Receita, então, virtualmente ele consegue fazer. De acordo com o SEBRAE, o governador Valadares tem atualmente 28.433 microempreendedores individuais, além de 31.673 pequenos negócios. Deste total, 1.768 meios estão em débitos, que chegam a quase 5 milhões de reais. Já as 1.187 empresas endividadas somam um débito de mais de 25 milhões de reais. O SEBRAE orienta os empreendedores quanto aos cuidados para não cair nesta lista negativa e lembra a importância dos pagamentos em dia. A principal orientação que a gente passa para todos os microempreendedores é realizar os seus pagamentos em dia, porque a Receita não te notifica, principalmente no caso dos MEIs, caso você não realize os seus pagamentos. Então, todo o pagamento, toda a guia do DAS, ela vence no dia 20 do mês posterior ao mês que a gente está. Então, por exemplo, a gente está em outubro, a próxima guia vai vencer no dia 20 de novembro. A gente orienta sempre o cliente a se programar para fazer o pagamento antes desse dia, colocar na agenda um cronograma de pagamento, para que ele faça esse pagamento de uma forma tranquila e que não acumule essa dívida, porque a notificação não vai chegar na casa dele. Então, dessa forma ele consegue se programar melhor e não ter nenhuma surpresa indesejada no futuro. A Receita Federal alerta que quem não regularizar a situação pode ser excluído do Simples Nacional. Ela tem que procurar um contador de confiança, ela pode procurar no site da Receita Federal também, o www.gov.br, Receita Federal, e lá ele procura o MEI, ou então o Simples Nacional, é só escrever lá, Simples Nacional, o MEI, e o sistema vai indicar para ele as etapas que ele tem que seguir. Então, no caso, é ele pagar o que ele deve, é ele ir lá e gerar os DARFs correspondentes para poder quitar essas dívidas dentro do prazo que é estabelecido lá, dos 30 dias. Porque se ele deixar de recolher isso dentro do prazo, ele vai ser excluído. No ano seguinte, a partir de janeiro, ele vai ser excluído. O contribuinte também pode tentar recorrer da exclusão. Se ele quiser questionar, ele pode impugnar aquele termo de exclusão dentro do prazo de 30 dias. E ele tem que apresentar alguma informação para poder excluir aquele termo de exclusão, vamos dizer assim, aquele termo ficar sem validade. Mas para isso ele tem que comprovar que alguma coisa, que aquele termo foi emitido de forma errada.